Olá, tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouquinho sobre o Moto Edge 30 Fusion 5G, pessoal. Esse smartphone tá sensacional, o link de referência dele tá aí na descrição. Aproveita pra acessar e dar aquela conferida. Esse é o modelo de smartphone de nível mais avançado, pra você que precisa de algo realmente parrudo. Um dos smartphones aí de melhor tecnologia, melhor qualidade, já feito pela Motorola nos dias de hoje, tá bom? Ele tem características muito especiais, a gente vai deixar os links de referência aí na descrição, tá bom? Os melhores preços do Brasil pra vocês poderem conferir, só acessar os links aí da descrição pra poder conferir, tá bom, pessoal? A gente sempre tá atualizando pra trazer os melhores preços, né, pra vocês poderem tá dando uma conferida. Bom, primeiro o fator que esse smartphone coloca ali num patamar extremamente elevado. A relação de designer dele, de construção, de estética, de fato, é um smartphone extremamente bonito, pessoal. O designer dele é sensacional, acabamento. A gente tá falando de um smartphone nobre, atual, 5G. Os smartphones que são 5G, eles possuem processadores novos, pessoal, pra conseguir rodar os principais aplicativos, os principais sucessos com bastante tranquilidade. WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram, todas as redes sociais, pessoal, os principais jogos, ele consegue rodar com tranquilidade, tá bom? Free Fire. Gente, os principais sucessos de jogos que você vai jogar num smartphone, ele consegue rodar com bastante tranquilidade, porque ele vem embarcado com o Snapdragon 888 Plus 5G, né? O Snapdragon aí da Qualcomm, que é a maior fabricante de processadores ao redor do mundo. Esse processador é muito bom, pessoal, porque ele consegue fazer um equilíbrio excelente de desempenho, sem gasto excessivo de energia e, principalmente, sem aquecer, né? De um jeito, assim, altíssimo pra ter thermal throttling, que é perca de... É perca, né, pessoal, da taxa dele de conseguir ali trabalhar, de fato, pra estar executando os aplicativos que você tem. Então, se você quer um processador, um smartphone com processador que não tenha perca de performance, compensa muito você olhar pra esse modelo Edge 30 Fusion com bastante carinho. Dentro da linha da Motorola, ele tá dentro de uma das categorias mais tops que existem, pessoal. Então, não tem muito... É... não tem muito como errar aqui dentro desse modelo de... De smartphone, de fato, né? Ele tem uma taxa de toque, pessoal, na tela de 360 Hz. Então, é muita fluidez, de fato. É uma tela com vários recursos, né? Pra você que gosta de jogar, sabe que é muito importante você ter essa tela sensível e, principalmente, uma tela com uma alta taxa de fluidez. Câmeras é outro... Outro espetáculo dentro desse smartphone. Na principal, ele vem com 50 megapixels. Você consegue fazer foto retrato. Você consegue fazer foto de paisagem. A frontal desse smartphone tem 32 megapixels. Isso aqui são fotos reais, tá bom, pessoal? Sempre são colocadas fotos reais pra vocês poderem conferir aqui, tá bom? Então, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho pra você que quer um smartphone pra poder gerar conteúdo também pras suas redes sociais. Às vezes você vende produto, quer mandar foto pra cliente via WhatsApp, quer ter uma boa imagem, pessoal, e você gosta da Motorola. Esse é um modelo excelente. Ele realmente vem embarcado com muita coisa bacana pra vocês. A tela é de 6.6 polegadas sem borda com HDR10+. Altíssima definição aí pra quem gosta de assistir o Netflix no smartphone utilizando fone de ouvido, né, Bluetooth. Acaba sendo uma excelente referência pra vocês. A tela dele tem a taxa de atualização de 144 Hz, tá? Então, por isso que é um espetáculo pra jogos. Ele tem um P-OLED com HDR10+, na qualidade da tela, onde você vai ter pontos mais claros e mais escuros com definição. Isso é importantíssimo, né, pra vocês. E ele tem alto-falante com Dolby Atmos, pessoal. Então, você tem um som aí de bastante qualidade. Outra coisa também é em relação à bateria, tá? Então, você vai ter aí um carregador, né, de Turbo Power, de alta performance, 68 watts aí pra poder estar utilizando. Então, acaba sendo um smartphone, de fato, pessoal, pra um público bem nichado, pra um público que precisa de algo extremamente parrudo. Bluetooth já novo, 5.2, tá? Inclusive, a qualidade desse Bluetooth é acima do que eu tô usando de fone de ouvido aqui, que o meu é 5.1. O bom dos novos Bluetooth, pessoal, acima do 5.1, é que, cara, pareia muito rápido e não fica perdendo conexão. Pessoal, fica tranquilo que esse Bluetooth de 5.2 aqui, pra quem vai utilizar o smartphone com caixa de som, com fone de ouvido sem fio, né, ou caixa de som Bluetooth, né, cara, não vai cair, porque essa frequência de Bluetooth é muito boa. Esse aqui já é o novo padrão 5.2 aí. É o que eu falei, pessoal, é um smartphone pra um nível bem elevado. Dentro da caixa dele, o que que vem? Pessoal, vem tudo, tudo que você precisa. É tirar o smartphone da caixa e começar a usar. Por quê? Porque dentro da caixa vai vir um telefone, vem uma capa protetora, vem um kit de manual, vem fone de ouvido estéreo USB tipo C digital, olha que incrível, vem tudo dentro da caixa. Vem o cabo USB tipo C pra USB tipo C. Então, já o padrão novo de cabo 100% novo, já aí pra vocês. Vem um carregador Turbo Power de 68 watts. Top, pessoal, top. Não precisa comprar carregador. É um smartphone top de linha que tu não precisa comprar carregador. Vem a ferramenta de remoção de chip e também uma película de proteção que já tá aplicada na tela, tá bom? Então, aproveita, já acessa os links na descrição, garante o seu. Se você garantir, volta aqui depois, conta pra gente o que você achou. Hoje em dia, pessoal, ele acaba sendo a melhor relação de custo-benefício dentro de tudo aquilo que ele consegue entregar. Então, acaba sendo um smartphone que vai ser completo, é tirar da caixa, começar a utilizar, ele vai ter todas as proteções que você precisa, tudo que você precisa. Isso é muito, muito legal, pessoal. Você consegue na câmera frontal capturar vídeo até em 4K, tá bom? 30 FPS. E você tem aqui, ó, uma câmera principal frontal de 32 megapixels com a lente 8,2,5 graus aqui. Então, gente, acaba sendo uma excelente relação. Você consegue fazer na traseira, pessoal, 8K 30 FPS ou Ultra HD 4K 60 FPS, tá bom? Na câmera principal. Então, acessa, dá aquela conferida se você garantir o seu volta aqui depois. Ele tem 8 GB de RAM, mais o RAM Boost, né? Pra dar mais performance pra vocês. É o que eu falei, é um smartphone excelente pra jogos. É um smartphone realmente com diferencial altíssimo, pessoal. Altíssimo, tá? Os links estão todos aí na descrição. Acessa. Se você garantir o seu volta aqui depois, conta pra gente. Aproveita pra deixar o seu like, ativa o sininho. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.